É um momento muito complicado e diferente, né, Sete Câmara? Um momento muito estranho, né, na vida de todos nós, porque ficar recluso em casa sem ter nenhum convívio social é uma coisa muito diferente, né, ter acostumado a levantar cedo, fazer alguma atividade física, daí trabalhar, chegar no fim do dia, e de repente você se vê numa rotina completamente diferente, trancafiado dentro de casa, procurando o que fazer, muitas vezes. Eu te falo que no meu caso eu tô tendo muito trabalho, porque nós estamos trabalhando duro aí, junto com toda a nossa diretoria lá do Atlético, pra poder tentar minimizar o impacto desse momento, o impacto financeiro que todo mundo vai sofrer, no caso do clube também. Como advogado eu tô tendo que fazer também meu trabalho aqui junto aos meus clientes. e eu, ao mesmo tempo, tomando conta de menino, ajudando a lavar a louça, vou fazer o que é assim mesmo. Ô, presidente, o que que já avançou aí nessas conversas com os clubes, que você até citou na live ontem, né, sobre as definições pra esse momento de crise, e como é que tá sendo tratada a possibilidade de serem reduzidos aí, salários, férias coletivas, como é que tá essa questão no clube? Olha, tem uma previsão legal aí, né, que tá dentro dessa legislação trabalhista atual, que numa situação dessa de calamidade, né, você pode fazer algumas reduções. Nós estamos tentando um diálogo juntamente com o sindicato dos atletas. Ontem à noite foi enviado uma nova proposta, havia sido enviada uma proposta na semana passada, que eles refutaram, alguns sindicatos também disseram que não estavam se sentindo representados, que nós estávamos, inclusive, falando com um órgão só, né, federado. Quem é o nosso porta-voz lá da Comissão Nacional de Clubs? É o, tem sido o Mário Bittencourt, que é presidente do Fluminense, e ontem nós enviamos uma nova proposta, que foi decidida por quarenta e cinco presidentes do clube de futebol, que se reuniram numa dessas salas de reunião virtual, né, juntamente com comigo, com o Guilherme do Bahia, o Gagliotti do Palmeiras, o Bolzano do Grêmio, e o Mário do Fluminense, que são os clubes da CNC da Série A, mas acho que o presidente do Havaí, e me esqueci aqui, não sei se é do Paraná, que são seis que compõem a CNC. Então, tinham quarenta e cinco presidentes, né, estava lá o presidente do Flamengo, o presidente do Fortaleza, do Ceará, enfim. Então, a proposta é única, né, se decidiu, né, por todos que encaminharam a proposta, mas é uma segunda proposta que a gente está fazendo aí, assim, de uma forma geral, férias para os jogadores a partir de agora até o dia 20, a redução seria aquela proporcional, que é de 25%, e nesse interregno nós vamos estar abrindo diálogo com os sindicatos para tentar encontrar soluções, porque eu sinto que, por um lado, os atletas têm legitimidade para exigir o pagamento dos seus salários, né, por outro, tem que haver a compreensão de que a entidade que é a pagadora dos salários não está tendo receita para poder pagar, e aí, se quebrar o futebol, quebra todo mundo. Não vai receber de ninguém. Ô, presidente, ainda nesse caminho aí, né, dessa situação da paralisação, a gente sabe, né, foi muito falado sobre os reforços que o Sampaoli pediu. Tem prioridade nisso nesse momento? Como é que fica? Você até falou ontem na live sobre a suspensão das negociações imediatamente, né? Como é que fica essa situação aí? É, a gente pode estar à continuidade às conversas, mas efetivar a contratação e trazer um jogador agora totalmente fora de propósito, porque nós vamos trazer, nós vamos fazer uma despesa num momento que você tem que ter, é, que é cometido, né, nos gastos, nós estamos falando em redução de custos, inclusive com redução de salários, então, não faz nem muito sentido, ao mesmo tempo, você está falando em reduzir salário e fazer investimento em conta de jogador, é um negócio meio, não tem sentido, né? Então, o que a gente está fazendo é mantendo as conversas, né, as prospecções que são feitas pelo Alexandre. Quando tivermos uma situação em que é possível contratar, nós não vamos efetivar, nós vamos aguardar, e aí ver se a gente efetivamente tem condição de fazer o negócio e trazer o reforço. Mas, no momento, não é que a gente não queira, é uma questão de responsabilidade, né? Sim. Ninguém vai contratar a gente agora. E, obviamente, ô, presidente, eu sei que vocês não falam de nomes, mas a comissão, o Sampaoli, estabeleceram prioridades nas posições, por exemplo? É, sim, ele passou pro Alexandre, eu tenho conhecimento, mas aí é uma coisa interna, lógico, a gente não fala, até pra não prejudicar, né, nas negociações. Como é que funciona, presidente, a participação dos investidores aí nas contratações de jogadores do Atlético? A gente quer saber se existe algum risco, né, de criação aí de novas dívidas com essa situação. Não, não tem risco de endividamento, até porque a chegada de alguns atletas irá automaticamente também nos obrigar a fazer alguns empréstimos, né, e, ou vendas também. É normal, né? Então, ainda mais que o futebol, com certeza, vai ficar parado até o meio do ano, quando um tese, pelo menos, tem aí a janela europeia, a gente acredita que vai ter aí condição de fazer a negociação de um ou outro atleta, como nós estamos, como nós vamos no mercado, quando essa crise passar também, outros clubes virão. E esse dinheiro, ele entra na conta do clube aí? Como é que vocês estão fazendo isso com relação, claro, àquela proibição da FIFA lá em 2015, essa situação toda? Não, não pegamos, não tem aquilo. Isso é uma coisa que, várias vezes, e se tem me perguntar, não existe essa possibilidade. Aqui, no Atlético, nós somos quase todos advogados carimbados, conhecedores da legislação. Ninguém vai fazer esse tipo de coisa. Acontece que o que existe é que muitas vezes você tem criatividade, são coisas internas, que eu não vou sair revelando aí para todo mundo, porque se eu fizer isso aí, eu estou entregando aí, o caminho das pedras para outros. Eu posso dizer que um desses caminhos é muito simples. Você renegocia patrocínios, ou você renegocia antecipação de algumas receitas que você tem, e aí você trabalha com mercado com juros mais baixos, porque, na verdade, essas pessoas são desejos que nos auxiliam, nos ajudam, são grandes atleticantes. Eles não estão aqui para ganhar dinheiro. Presidente, ainda nessa linha, o orçamento aprovado para 2020, com a previsão de 80 milhões de reais em empréstimos. O clube está endividado, prezando pela austeridade, como você sempre citou também. Não é um contrassenso pegar novos empréstimos? Depende. Você tem que ver que eu tenho que pagar algumas contas também que não estavam previstas. Então, chega de vez em quando aqui um pepino que você também não estava contando que iria chegar, e aí como que você vai fazer? Você não pode deixar a bicicleta cair. Então, você tem que estar pedalando, você tem que manter um time. todo dia, no programa de vocês, vocês vêm e colocam que o time precisa de reforços, e aí a gente tenta buscar reforços. E aí é um contrassenso falar também que, por outro lado, nós estamos endividando tudo. Afinal de contas, o que é que nós temos que fazer? Repostar o time, ou basicamente fazer só o dever de casa das finanças? Tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Isso não é fácil. Não é tão simples assim pegar o microfone e falar Ah, porque o Atlético precisa contratar. Isso é fácil fazer. Ah, o Atlético precisa fazer economia porque está gastando muito. Isso também é simples fazer. Nós estamos fazendo dentro do que a gente sabe que é possível ser feito, dentro de um limite de responsabilidade, para obter um resultado técnico, trazer o torcedor de volta e dentro de uma projeção, ao contrário, melhorar a situação que não sejam do clube. Sente Câmara, teria alguma chance de algum dia, pelo menos, vislumbra-se, ver isso o Atlético como um clube-empresa? Sérgio Sete Câmara, na Super. Ah, isso é uma questão que vai ser ainda muito discutida e eu quero que eu não votar aqui na presidência do clube quando isso aí for analisado pelo Conselho, eu estarei no Conselho. Acho que, da forma como está a legislação atual, não acho que seja recomendável. Se todos os clubes hoje, eu diria praticamente todos, se transformassem em clube-empresa e continuassem a ter a postura que tem ou a situação financeira que tem, eles seriam objeto de pedido de falência. Dentro da situação atual dos clubes aí, com o endividamento que cada um deles tem, estão muito próximos disso. O caso do Atlético, e aí você pode ter certeza disso, o Atlético, ele tem um endividamento importante, mas ele tem um ativo muito maior do que o passivo. Significa dizer que o nosso patrimônio líquido, PL, que é exatamente aquela diferença entre o que você tem de patrimônio, e aí você leva em consideração receitas, patrimônio imobiliário, e até mesmo o valor calculado do elenco, atletas, etc. o nosso PL, ele é muito positivo. Em resumo, Pedro, o que nós vamos tentar fazer, não é vender o shopping, não é fazer de outro patrimônio, nós vamos tentar achar no mercado, e nós estamos fazendo isso, nós estamos tentando buscar no mercado dinheiro mais barato e chamar alguns credores para poder fazer a negociação produzindo e parcelando aquilo que o Atlético tem de dívida com eles. E você falou aí sobre, talvez possa até não estar quando esse pensamento vier a ser discutido no Atlético, você está em campanha para se reeleger, Sete Camas? Não, não, não estou em campanha, até porque eu acho que o momento é inoportuno para isso. Vou cumprir o meu mandato, o meu primeiro mandato, e quando eu estiver lá para o mês de setembro, eu penso se eu vou querer sair para a reeleição ou não, mas em princípio, acho que querer sair para a reeleição é super legítimo, até porque no frigir dos ovos, embora o resultado do campo não tenha sido o melhor, também não foi tão desastroso assim, o Atlético está na Série A, o Atlético participou de competições internacionais, eu dentro daquilo que você me perguntou, acho que em uma avaliação geral de gestão e futebol, eu sinto legitimado a sair para a reeleição, até porque estou preparando o terreno exatamente para que os próximos três anos sejam melhores do que esses três primeiros aí, em que eu tive que fazer uma série de medidas de corte e de ajustes para poder depois montar um time e performar, pode ser que eu chegue lá em setembro, que entenda que não é o caso, ou que eu realmente estou desgastado, ou que eu esteja precisando dar um tempo também, cuidar das minhas coisas, efetivamente eu envelheci nesses dois anos e pouco aí, muito, por conta do Atlético, mas é uma coisa que eu vou deixar para decidir no final do ano. Ô, presidente, você falou de um lado pessoal aí, que às vezes nem sempre, aliás, nem sempre a gente tem muito acesso, né, mas você anunciou, por exemplo, aí o Rafael, o Tardelli, o próprio Sampaoli, através do seu Twitter, que você não era muito ativo, né, o que é que está te motivando a estar mais ativo nas redes sociais, esse contato mais próximo com o torcedor, como na live de ontem? Olha, eu sou uma pessoa, assim, que não gosto muito de ficar aparecendo, você pode ver que eu nunca apresentei um jogador, eu nunca fui lá para ficar, acho que a primeira vez que eu tinha uma camisa numa apresentação foi agora com o treinador, toda vez que você dá uma entrevista, como agora, queira ou não queira, sempre tem mil críticas, as pessoas, os haters estão aí, e não me atingem, mas acabam atingindo outros familiares, tem pessoas que tem meu sobrenome que nem me conhece e que acabam numa fila de banco, ah, mas você é parente do presidente do Atlético? Não, mas então fala para ele, olha, nem conheço ele, essas coisas de enterro, de faixa, de tudo, que eu achei que foi extremamente ridículo e arquitetado por pessoas que torcem conta, então lá no Atlético infelizmente existe uma pequena parcela de pessoas, eu não estou falando que é de dentro do conselho, mas no entorno do clube, que quanto pior melhor, então conversando em casa, minha esposa mesmo falou comigo, pô, mas você só aparece para dar notícia ruim, você tem que aparecer para dar notícia boa também, e aí eu pensei nisso e refleti, acho que ela tinha razão, e aí comecei a fazer alguns anúncios também, digamos assim, dando notícias boas, mas para terminar, foi realmente uma ideia minha, dentro desse isolamento que nós estamos tendo, e aí foi uma coisa até engraçada, porque o Lázaro, vocês conhecem bem, o Lázaro é uma figura ímpar, é uma pessoa extremamente inteligente, interessante, engraçada, boa de se conviver, e um excelente parceiro, acho que ninguém aí no Brasil tem um vice-presidente do pilate do Lázaro, não tem, da competência dele, mas ele adora ficar em rede social aí, e agora então que ele está parado, ele está mais nervoso, digamos assim, e aí ele fala comigo todo dia, e eu vejo ali a agonia dele, dentro de casa, aquela ansiedade e tal, aí eu falei, puxa, a gente tem que criar alguma coisa para poder falar de bola, para levar para dentro das casas, das pessoas que estão também ensinadas, vamos dizer assim, eu acho que com essas lives que nós vamos fazer, todos os dias, às quatro horas da tarde, nós vamos estar falando de um assunto relacionado a futebol. Ô presidente, então para a gente fechar aqui, a gente já está chegando na nossa reta final, eu queria só que você respondesse mais duas aqui de forma bem objetiva, pouquíssimas palavras para a gente encerrar, beleza? Claro. Relação com Alexandre Calil? Minha relação com Alexandre? É. É boa, é normal. Beleza. Relação com as organizadas do Galo? Olha, ela também é boa, é normal, tem uma ou outra inclusive organizada que tem antipatia da minha pessoa, mas enfim, ninguém, nem Jesus Cristo conseguiu agradar, todo você, eu que vou conseguir agradar. Eu chamei uma pessoa, o João Paulo, que era já ligado à torcida organizada para poder ser um representante nosso e estar sempre falando com as torcidas organizadas. Eu acredito que nossa relação com a torcida organizada na prática, ela é dentro daquilo que a gente tem aí no Brasil inteiro, eu considero ela como muito boa. E responde a nossa enquete do Portal Super FC aqui, presidente, quem é o trio de ataque do Atlético? O trio? É. Ah, posso falar um aí, né? O intocável, aquele que joga no seu time mais 10? Não, hoje, o trio de ataque do Atlético é o Savarino, o Tardelli e vamos lá, vamos botar lá o Marquinhos ou o Otero. Tá certo. Mas nós vamos dar uma reforçada nesse trio de ataque aí também. Tá a falar. Ô, presidente, agora, muito obrigado mais uma vez, viu, pela entrevista. Quero te agradecer de coração aqui para a nossa equipe. Você vai estar nos nossos portais, nos jornais e também no nosso programa no Super FC aqui na Rádio Super. Um abração para você, viu? Um abraço para você também, Pedro. Um abraço aí para todos. em especial para o meu amigo Roberto Abras que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é uma voz que eu acompanho desde criança e que eu tenho muito respeito. É um prazer falar para vocês aí, para a torcida do Atlético, para todos os ouvintes. Bom, deixa eu correr aqui que a minha mulher já está balançando ali para mim que agora é minha vez de lavar prato.